Senhoras e senhores deputados, muito bom dia, quero de forma muito respeitosa cumprimentar a cada um dos deputados que fazem presente nesta reunião, deputado Fabiano da Luz, deputado Jair Mioto, deputado Matheus Cadorim, deputado Nilson Berlanda e deputado Pepe Colá, sejam todos bem-vindos e fazem parte, e o deputado também Carlos Humberto, 100% de presença. Todos os seus deputados fazem parte da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. E na condição de deputado mais idoso com maior número de mandatos, regimentalmente assuma a presidência para fazer a devida instalação da comissão, bem como proceder à eleição do presidente e seu vice-presidente. Então, senhores deputados, com amparo no parágrafo 1º do artigo 125 do Regimento Interno e de acordo com o ato da presidência desta Casa de número 024-DR de 2023, declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, referente à primeira e às segundas sessões legislativas da 20ª legislatura e também em cumprimento ao Regimento Interno, abro as inscrições para os cargos de presidente e vice-presidente desta comissão. Deputado Pepe Colosso, com a palavra. Sr. Presidente, deputado Marcos, todos os deputados e membros desta comissão, eu gostaria de fazer uma sugestão, uma sugestão que eu acredito que vai ser muito bem vista pelos senhores deputados que fazem parte da comissão na qual estamos reunidos. Talvez indicar aqui como presidente o deputado Mioto e como vice-presidente o deputado Matheus Cadorim. Srs. deputados, o deputado Pepe Colosso pede o registro da chapa Jair Mioto, presidente, e Matheus Cadorim, vice-presidente. Consulho, Sr. deputado, se mais algum Sr. deputado quer fazer a sugestão de pedido de registro. Não havendo, faço o devido registro da chapa Jair Mioto para presidente e Matheus Cadorim para vice-presidente desta comissão. Em votação, Sr. deputado, com o qual permaneça como se encontra, aprovado e está eleito o deputado Jair Mioto para presidente e o deputado Matheus Cadorim para vice-presidente. Solicito ao deputado Jair Mioto que tome assento à cadeira de presidente. E parabéns pela eleição aos dois deputados. Sr. presidente, Srs. deputados, quero agradecer a confiança de vossas excelências e renovar aqui nosso compromisso com essas áreas tão importantes para Santa Catarina. Na legislatura passada nós tivemos alguns avanços, como a lei do 5G, que é de nossa autoria, que o Sinal abriu aqui em Florianópolis em 27 de agosto, depois em Joinville, e temos um grande desafio de estender agora para Blumenau e as demais cidades conforme a população. Também o projeto dos Jogos Eletrônicos foi de nossa autoria, que aliás a ministra Ana Moser acabou fazendo uma colocação meio dúbia, dizendo que não reconhecia como esporte, como entretenimento, mas como não reconhecer se temos patrocinadores e se temos inclusive em Joinville, deputado Matheus Cadorinho, parabenizando vossas excelências por estar conosco na vice-presidência, muitas pessoas gerando renda, recursos para a família, para o Estado. Também tivemos uma atuação muito forte junto a Jorge Lacerda, deputado Pepe Colasso, que estava para fechar, fizemos inúmeras reuniões, Ministério das Minas e Energia, montamos uma equipe, Bancada do Sul, e conseguimos impedir o fechamento de mais de 20 mil empregos diretos e indiretos. Na pandemia também tivemos um trabalho relevante junto aos órgãos da economia de Santa Catarina. Então, ressaltar nossa paixão por esta área, deputado Matheus, que sei que também está no seu coração e fico muito feliz de vossa excelência estar conosco aqui nessa comissão. Tenho certeza que deputado Carlos Humberto, deputado Pepe Colasso, deputado Fabiano, deputado Berlanda, deputado Marcos Vieira, vamos fazer um grande trabalho e as pautas aqui são abrangentes e todos os deputados têm liberdade de construir, de trazer para essa comissão essas pautas e vamos ser parceiros aí nesse trabalho. Também dizer que... Deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima também chegando, bem-vindo. Bem-vindo, deputado. Comissão de Ciências e Tecnologia. Deputado Marquino também aqui participando. Muito bem. Bem-vindos aqui a nossa reunião da Comissão de Ciências e Tecnologia. Se puderem esperar um pouquinho para a próxima reunião. Pois é, o deputado Marcos Vieira. Na verdade, o deputado Sargento Lima e o deputado Marquito fazem parte da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, juntamente com o deputado Carlos Humberto, deputado Fabiano da Luz, vossa excelência, deputado Jair Mioto, deputado Jerry Comper e também o deputado Sérgio Guimarães, o repórter Sérgio Guimarães e o deputado Sérgio Motta, ao qual solicito a todos que fiquem em linha para que, em seguida, ao encerramento desta comissão, nós já vamos proceder na instalação da Comissão de Ética. E também informo aos senhores e deputados, se houver concordância, as nossas reuniões são geralmente terças ou quartas das 13h às 14h, que é um horário bom antes do plenário, com horário para começar e horário para terminar as nossas reuniões. Claro que as audiências, as reuniões ampliadas, aí a gente define. Mas agradeço a todos pela confiança, senhor presidente, agradeço a todos os deputados e tenho certeza que vamos fazer um grande trabalho por Santa Catarina. Deixo livre a palavra aos deputados da comissão, não havendo quem queira se manifestar, agradeço, declaro encerrada a reunião de instalação da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Muito obrigado a todos.